A senhora quando na infância ou juventude andava de bicicleta, o senhor também, eu lá no porto, deixa rodando só no telão aqui, eu lá no porto, eu também tinha esse hábito de brincar de bicicleta, não a tinha, mas quem tinha emprestava pra gente dar umas pedaladas, sabe? Era uma descida. Por que que eu tô comentando com a senhora? Esse guri tava pedalando a bicicleta, eu não sei afirmar se ele foi fazer uma manobra radical, o guidão perfurou a virilha dele. Só da gente narrar, a gente imagina a dor. Ele tava, vovô, na bicicleta dele, e aí, por alguma manobra, a matéria vai explicar melhor, ele não teve sorte em fazer a manobra, desequilibrou, o guidão, velho, furou a virilha dele. Play neles. Um fato inusitado aconteceu aqui no município de Tangara da Serra. O jovem estava trafegando na Avenida Brasil. Quando foi fazer uma rotatória, ele caiu da bicicleta, e o guidão entrou na sua virilha. Uma guarnição do corpo de bombeiros, e também a equipe do SAMU, esteve no local, prestando todo atendimento da vítima. A equipe do SAMU acionou a gente em Vio 93 pra dar apoio aqui a uma ocorrência, e segundo o pessoal do SAMU, um ciclista, ao cruzar a rotatória, sofreu uma queda, e o guidão da bicicleta dele veio a feri-lo, na virilha, onde eles não conseguiram retirar esse material, pedindo apoio nosso aí, ao chegar no local que fizemos o corte do guidão, e logo após eles conduziram aí pra unidade de atendimento. Na verdade, é porque também atingiu ali uma região próxima do testículo, né, ali a gente quer um certo cuidado. Sempre nesse caso, a gente orienta sempre levar o material empalado, não retirar o material já, não retirar o material, até porque pode ter uma hemorragia no local, e mesmo que a equipe do SAMU aqui, acaba ficando mais complexo, do que propriamente lá na UPA, onde tem toda uma estrutura pra atender esse tipo de ocorrência. Uma equipe da Guarda Municipal esteve controlando o trânsito, porque o acidente aconteceu no início da manhã, onde muitas pessoas estão indo para o serviço. Após todo o atendimento da equipe do SAMU e também de uma guarnição do Corpo de Bombeiros, o jovem foi encaminhado para o pronto-socorro municipal. Segundo as informações, ele vai passar pela uma cirurgia. As imagens são de Heineken Marques. Isaías Gregório para o programa do Pop. Nossa, Isaías, enquanto a matéria era exibida, o Vitão estava aqui atualizando, falou, Popão, o Guidão foi cerrado, porque, óbvio que os profissionais, sabendo, não podem retirar ali, pode dar uma hemorragia, pode piorar a situação. Então, imaginador, Marina, esse rapaz, ele não estava fazendo o uso da bicicleta como diversão. Ele utilizava a bicicleta, vovô, como meio de transporte mesmo pra chegar ao trabalho, pra chegar até as obrigações. Então, ele desequilibrou, caiu, e ali, infelizmente, está aparecendo, sim. O Guidão perfurou. E para eles não retirarem o Guidão, repito, e provocar uma hemorragia, então, eles cerraram e o levaram pra unidade de saúde com o Guidão na virilha desse rapaz. Eu vou pedir depois que o Isaías, em Tangará da Serra, atualize o quadro clínico desse rapaz. E a calça deve ter auxiliado, vovô, a dificultar, porque se ele está de sorte ali, ia se machucar, ainda mais, imagino eu. Isaías, me traga atualizações desse acidente, tomara que ele esteja melhor.